Eu quero começar essa mensagem desta manhã com uma promessa, uma promessa de Deus para as nossas vidas, que está lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 20. Vocês podem acompanhar no telão, se vocês preferirem, ou vocês podem ler na sua própria Bíblia, no seu celular, no seu tablet, e diz assim a palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus por essa palavra, porque o Senhor está dizendo para nós, eu estou com vocês. Essa é uma promessa cumprida na minha vida e na sua vida. E vocês sabem que ao longo da nossa jornada, nós temos o nosso desejo muito esperado de sempre buscar as promessas de Deus, sim ou não? Todos os dias nós estamos lá, levantamos pela manhã e falamos, Senhor, me abençoa. Quantos fazem assim? Eu faço, Senhor, me abençoa a minha jornada desse dia. Porque esperamos a promessa de Deus em nossos corações. E é muito importante, nós sabemos que nós temos sonhos, desejos profundos, de ainda mais ter um relacionamento profundo de Deus. porque quando as promessas se cumprem em nós, dizemos, ah, glória a Deus, estou no caminho. Não é verdade? É isso mesmo, glória a Deus. Então, muitas vezes, quando se relaciona as promessas e as promessas parecem distantes, em meio à espera, podemos ficar exaltos, sim ou não? Podemos ficar desanimados. E você pode até perguntar, poxa, Senhor, já passou tanto tempo, por que isso? Alguém já pensou assim? Eu já pensei. Tem muitas coisas na minha vida que eu falei, Senhor, por que ainda não? Não é? Mas a Bíblia, a palavra de Deus que nós temos aqui, que você tem aí, no seu celular, no seu tablet, em escrita, seja como for, a Bíblia aqui, ela registra mais de 8.810 promessas de Deus para nós. Sabe onde isso? 8.810 promessas. Fora aquelas promessas particulares de cada um de nós, sim ou não? Amém? Então, essa palavra é uma palavra poderosa. Se você abrir de Gênesis e Apocalipse, você vai ver promessas de Deus para a tua vida. Não tem? E são promessas que já foram cumpridas, promessas que vão ser cumpridas, porque Deus não falha. Deus nunca vai falhar conosco. Amém? Ele sempre vai cumprir todas as suas promessas. E todos os dias nós temos esperado de Deus e buscado de Deus uma promessa de Deus para nós. Então, é muito bom para nós sabermos que vivemos em um ambiente de promessa de Deus. Amém? Por quê? Porque existem três grandes promessas de Deus pelo qual nós vivemos hoje e que nós não podemos largar nunca. Em primeiro lugar, grandes promessas da salvação, o poder do Espírito Santo, Jesus está aqui, amém? E também as promessas das orações respondidas. Amém? Por isso, são grandes promessas de Deus que está conosco hoje, foi cumprida e está ao meu alcance e ao seu alcance também. Olha só, e o caminho que Jesus oferece é um caminho único que nos leva à plenitude da beleza de Deus. Foi Ele que proporcionou isso para nós, foi Jesus Cristo. E essa promessa é para hoje, para agora e para cada um de nós que estamos aqui ou você que está nos assistindo. Que Deus abençoe a tua vida que está nos assistindo nesta manhã também. Amém? Então, querido, essa promessa, e eu quero que você saiba de uma coisa, que hoje, em unidade, em unidade, hoje, eu, você que está assistindo, nós vamos receber revelações profundas de Deus. Amém? E são revelações que vão ser práticas para empoderar a sua vida através de Jesus Cristo. Você vai sair daqui diferente, com uma outra perspectiva, uma vida de relacionamento com Deus. Amém? O seu relacionamento de Deus começa agora e vai continuar no resto da semana. Amém? Então, queridos, hoje, Deus quer nos levar a um tempo de reflexão, um tempo de mudança de vida e de crescimento espiritual. Então, queridos, eu queria centrar essa mensagem de hoje nas palavras de esperança. Porque o Senhor diz, hoje, eis que estarei convosco todos os... É uma palavra de esperança. Amém? E é uma palavra de esperança. E essas promessas cumpridas, que eu falei, nós estamos em um ambiente de promessas, está a promessa da salvação, que está lá em Romanos 10, 9. Que diz assim, se com tua boca confessar Jesus como Senhor em seu coração e crer que em Deus eu estou dos mortos, você será salvo. Então, você tem essa promessa cumprida de Deus na sua vida. Amém? Então, essa é uma promessa de Deus. A segunda promessa está lá em... É a promessa do Espírito Santo, lá em Atos 1, 8. Vocês conhecem muito bem. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o... Espírito Santo. Ele está aqui ou não está? Amém? Amém? A glória a Deus. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Onde você estiver, você vai estar levando o Espírito Santo de Deus. E a promessa das orações respondidas, lá em João 15, 7, diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras, ou as palavras do Senhor, né? E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Amém? Então, são promessas de Deus. Então, além de salvar e nos dar o Seu Espírito, o Senhor ainda atende aos nossos pedidos de oração. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, eu poderia aqui listar várias promessas de Deus, né? Dentro dessas 8.810 promessas. Porque ela está aqui. E está o seu acesso. E você pode consultá-la a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento aqui na Palavra de Deus. E nós vamos continuar com esse tema, dessa mensagem tremenda sobre promessas de Deus. E eu quero, como diz, o tema, o sub-tema de hoje seria, acredite nas palavras de esperança. Nas palavras de Jesus. E eu quero que vocês abram comigo, lá em Lucas, no capítulo 23. Esse texto é um texto interessante, porque em Lucas 23, fala da morte de Jesus na cruz do Calvário por nós. E durante todo o período em que Jesus estava ali no madeiro por nós, ele proferiu sete palavras. Sete palavras para a minha vida e para a sua vida. São sete palavras que têm muito a ver com as nossas vidas hoje e que fortalecem a nossa fé. A primeira palavra que Jesus falou na cruz do Calvário foi, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma palavra de perdão. O Senhor nos perdoou e nós temos que confiar nesse perdão do Senhor a cada dia. Amém? Você foi perdoado pelo Senhor. Você tem uma novidade de vida. E eu quero que nós possamos ficar na segunda palavra de Jesus. E a segunda palavra de Jesus encontra a partir do verso 36, 23, 36. Que diz assim, Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam, Se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. E havia uma inscrição acima dele que dizia, Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam ali, dependurados, lançava-lhes insultos. Você não é Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso o repreendeu, dizendo, Você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença, Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Agora preste atenção. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhes respondeu. Ele respondeu com uma palavra de esperança para aquele homem. E disse assim, Eu lhe garanto, Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que palavra incrível. Que palavra incrível. Amém? Depois do Senhor nos perdoar, Ele diz, Você tem acesso ao reino, ao reino de Deus. Que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração nesta manhã. Amém? Tudo na vida é questão de decisão. Tudo na vida é questão de fé e de atitude. Ali tínhamos dois ladrões. Um deles, de um lado, zombava de Jesus. Dizendo, se você é Deus, salva-se a si mesmo. Saia daí e nos livre também. Se você realmente é esse Deus. Então, do outro lado, Tinha um homem que estava arrependido daquilo que fez durante toda a sua vida. E disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque ele estava repreendendo aquele outro ladrão que estava falando, Não, você não pode falar isso. Porque nós merecemos estar no madeiro. Este homem, não. Ele não fez nada. Foi quando aquele homem se arrependeu e falou para Jesus. Jesus, lembra de mim quando você entrar no teu reino. Então, Jesus viu a fé daquele homem. Como eu falei, tudo é questão de fé e de atitude. É uma questão de escolha. E a vida é sempre assim. Uma questão de escolha para nós. E Jesus disse, Hoje, por causa da tua fé, homem, por causa da tua palavra, Hoje, você estará comigo no paraíso. Amém? Uma palavra de esperança. Uma promessa de Jesus para aquele homem. No momento da cruz e do pavor, Aquele homem vai para o lugar certo. Recebe a promessa pela fé, Através das palavras de Jesus. Olha só. Isso aí que eu vou falar aqui, Daria até um outro tema de uma mensagem. Mas Deus não responde necessidades. Deus responde a fé. Amém? Como está a sua fé hoje? Porque Deus conhece as suas necessidades. E, naquele momento, Aquele homem, ele não tinha mais do que nada, A não ser exercer a sua fé. Em Jesus que estava na cruz do Calvário. Porque a esperança é uma das palavras Mais fortes da fé cristã. Olha só. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 24, Diz assim. Pois, nessa esperança, fomos salvos. Mas, esperança que se vê, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Uma pergunta. Mas, se esperamos o que ainda não vemos, Guardamos-lo pacientemente. Amém? Quando você tem uma esperança em Deus, É uma esperança viva. É uma certeza. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, Essa palavra esperança, Se nós estudarmos no original, no hebraico, Chama-se Mivak. E Mivak significa Algo que coloca dentro da salvação. Essa esperança está inserida Dentro do plano de salvação. Ok? Então, Mivak é uma palavra de esperança viva. É diferente de quando nós falamos De uma esperança, por exemplo, Um homem e mulher se casam. Eles se casam E colocam a sua esperança no casamento. É diferente. Porque, se eu coloco a esperança no casamento, É eu humano, Uma esperança humana. Mas, aqui a palavra está dizendo aqui, Uma viva esperança. Amém? Aquilo que não se vê. Amém? Viva a esperança. Se você tiver esperança no que vê, Não é esperança. Ok? Você pode mudar de emprego. Você pode pensar, Ah, vou mudar de emprego E tudo vai se resolver. Eu vou mudar para aquele país, Porque a situação do Brasil está terrível. Vou mudar para aquele país E tudo vai se resolver. Eu vou, Eu tenho um dinheiro aqui E vou fazer esse dinheiro Multiplicar através das minhas forças. E tudo vai se resolver. Queridos, Não coloque a sua esperança Naquilo que você vê. Não é mudança de endereço, Não é mudança de condição social, Não é mudança de estado civil, Não é mudança deste mundo Que vai trazer esperança. Mas sim a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Uma esperança naquilo que não se vê. Amém? Eu creio numa palavra, Eu creio numa esperança eterna, De vida eterna. É diferente. Vocês entendem o que estou dizendo? Então, temos uma promessa de Deus E temos uma esperança viva. Glória a Deus. Então, ali na cruz do Calvário, Aquele homem pede pela sua salvação E Jesus disse, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Entendam. Jesus não tinha nada a oferecer. Sim ou não? Jesus, ele estava desconfigurado ali na cruz do Calvário. Não tinha imagem. Ele não tinha uma beleza física. Jesus, ele não tinha naquele momento, Até vou usar uma ilustração aqui, Ele não tinha naquele momento como gerar um portal. Do doutor estranho. Quem já assistiu esse filme? Portal, gerar um portal, né? Gira a mão assim, né? Portal e mostrar para aquele homem, Olha lá, aqui o paraíso, vamos lá. Ele não tinha isso. Ele não tinha como fazer isso. Então, ele não poderia dizer isso. Mas Jesus disse, Quando você morrer, homem, Quando você morrer, Estará comigo no paraíso. É essa a palavra de esperança que estou te dando. Você agarra essa fé? E aquele homem ouviu e agarrou essa fé. Ele teve que morrer primeiro Para ir ao paraíso. E essa é a atitude que nós temos. Nós temos que ter fé Enquanto estamos vivos. Amém? Você vai esperar morrer para ter fé? Quando morreu, já acabou tudo, querido. Já foi embora, já agora é só esperar o que acontece do outro lado. Porque quando nós morremos, Independente de qualquer questão ou doença, Um dia nós vamos morrer. Sim ou não? Precisamos crer que essa fé que declaramos hoje Nos leva a uma viva esperança. E que quando você acordar do outro lado, Você vai estar na eternidade com o Senhor. Amém? Essa é a nossa esperança. Não é uma probabilidade. Você já tem uma certeza hoje. Amém? Viva essa esperança. Ó, o mundo já está perdido mesmo. Sim ou não? O sistema, o mundo está perdido. Em Efésios 2.1 diz que nós estávamos mortos Pelas nossas transgressões e pecados. E depois Jesus vem e diz, Eu vim para buscar e salvar o que você havia perdido. Eu e você estávamos perdidos. Sim ou não? E ele nos buscou. E nós temos que viver essa viva esperança. E como em Lucas, Como em Lucas 23 nós vimos, Tem as pessoas que zombam de Jesus E as pessoas que chegam e dizem, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Sempre vai existir no mundo. E sempre vai existir. A Bíblia não diz, Mas aquele homem, Na tradição, Era chamado Dimas, O ladrão da cruz. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas aquele homem, Dimas, Ou sei lá qual o nome dele, Imediatamente, Ele não pediu nada mais além do que uma oportunidade. Senhor, Lembra-te de mim. Sim ou não? Imediatamente, Ele pegou aquela oportunidade E aquele homem agarrou a fé nesta promessa. E eu te pergunto, De que lado você está? Lembra até uma música antiga. De que lado você está? Dos que zombam Ou nos que diz, Quando você entrar no paraíso, Senhor, Lembra-te de mim. Irmãos, A esperança nas promessas de Deus Em nossa vida é fundamental. A esperança da redenção Ela é fundamental para nós. Steven Furchke diz assim, Podemos não ter zombado abertamente de Deus, Mas, ao seguir o nosso próprio caminho E ignorá-lo, Rejeitamos a sua graça. Precisamos do dom da fé Para recebermos a salvação E sermos transformados de inimigos em amigos de Deus. Querido, escolha ser amigo de Deus. O seu lugar é com Jesus. E Ele virá, Ele irá e estará com você aonde você estiver. Amém? Na presença de Deus, Na promessa de salvação de Deus sobre a sua vida. Este é o maior e melhor presente que eu e você recebemos. A salvação. Olha só. Viva a promessa da salvação. Viva a promessa do Espírito Santo que está aqui. Jesus está com você. O Espírito Santo de Deus está se movendo neste lugar. E na sua casa, onde você está neste momento. Glória a Deus. Porque as suas orações serão respondidas no tempo de Deus. Amém? E quem vai te dar isso? É o fruto do Espírito. Aí é um outro CD, como dizem, né? Nesses últimos minutos, eu quero só compartilhar rapidamente com vocês alguns princípios de Deus que o Senhor falou no meu coração para sermos edificados pelas promessas de Deus através das palavras de esperança. Amém? Primeiro, receba com alegria o presente da salvação. Diz assim lá em Efésios 2,8. Pois, vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Queridos, a salvação não é um fardo. A salvação é um alívio. A salvação não é religião. Não é igreja A, nem igreja B, nem igreja C. A salvação é libertação. É algo bem pessoal, ok? Quero deixar isso bem claro. E se você recebeu a certeza de que quando você morrer hoje estará com Jesus no céu então, alegre-se. Amém? Alegre-se. Tem muita gente que tem Jesus que crê na esperança está olhando para a vida está olhando para esse mundo está olhando as últimas notícias e é complicado porque quantos aqui estão com um sentimento de preocupação com esse país? Todos nós. Nós temos que orar a Deus. Amém? Mas, olhando a situação desse país olhando as coisas que estão acontecendo ao seu redor olhando as circunstâncias da sua vida e está dizendo ah, eu não tenho isso eu não tenho aquilo eu não sei isso estou com medo disso estou com ansiedade disso e vai aos poucos, querido perdendo a oportunidade de viver a alegria da salvação. Olha vocês têm nos acompanhados aqui como Cristo Centro como Grace e se vocês verem a obra que é realizada na África o apóstolo passa muitos vídeos muitas imagens e vocês veem a alegria daquele povo quando eles recebem a palavra de Deus. amém? Vocês viram se vocês acompanham vocês veem a alegria e tem testemunhas aqui o Fábio o evangelista Fábio foi o pastor Ricardo esteve lá com as crianças e ele pode testemunhar do que é uma alegria em saber que eles estavam salvos e que se acontecesse alguma coisa com eles porque eles estão em meio de guerras em meio de conflitos eles iriam diretamente para o céu amém? estamos numa situação teoricamente vamos dizer assim confortável mas temos que estar vigilantes e alertas com a alegria da nossa salvação esses dias eu vi uma publicação do evangelista um jovem evangelista que está eu acompanho ele é o Luca Martini e ele estava lá foi para a África esses dias ele pediu uma doação de várias bíblias e ele começou a postar como que era para chegar até aquele lugar e para vocês terem uma ideia foi um lugar muito confuso um lugar escuro que tinha que acender as luzes porque senão as pessoas os bandidos poderiam assaltá-los e atirar neles então eles deixaram bem claro a passagem até chegar naquele vilarejo e quando eles chegaram lá dá para ver a expressão de alegria daqueles jovens homens e mulheres recebendo a sua Bíblia irmão, estou falando em África estamos falando século XXI vocês já imaginaram isso? olha só alegria da salvação e eu pergunto quantas coisas eu e você podemos fazer pelo fato de sermos salvos e estar aqui na terra você pode orar com pessoas você pode orar por você você pode abençoar pessoas você pode dar de si o seu dom seus recursos você pode orar por um desesperado você pode dar presente a uma pessoa você pode cantar louvores ao Senhor você tem uma família biológica para abençoar você tem filhos para que você possa deixar um legado profético para a próxima geração você tem a família espiritual para celebrar a Jesus amém? olha são bênçãos de Deus todos estamos salvos mas ainda Deus nos presenteou com um tempo de vida na terra para louvar o seu nome amém? nos abençoou para levar mais pessoas para o céu vocês sabiam vocês estão entendendo? amém? aquele homem não teve nada disso aquele homem não desfrutou de nada disso ele viveu uma vida de roubo não é? e foi para o céu sim ou não? viveu uma vida de roubo e foi para o céu não desfrutou de nada do céu aqui na terra eu e você estamos desfrutando diga para o outro lado desfrute de estar aqui celebrando ao Senhor você que está na sua casa também diga para o outro lado eu não sei pode ser até a TV mesmo desfrute e desfruta aí dessa transmissão glória a Deus a vida é uma bênção quando você ora com alguém quando você abençoa alguém quando você reparte o que você tem aquilo que você sabe que alguém precisa isso é bênção de Deus é Deus aleluia Deus está no seu coração segundo honre e desenvolva sua vida em Jesus honre e desenvolva sua vida em Jesus em 2 Coríntios 5 17 diz assim portanto se alguém está em Cristo é nova criação ou criatura as coisas antigas já passaram e eles que surgiram coisas ou que tudo se fez novo querido valorize o que você recebeu de Deus aqui a palavra ela fala de vida eterna sabe vida eterna uma vida nova uma vida que te conduz a partir de hoje para um tempo novo sim ou não o apóstolo Rubens que está lá na na Belém né Belém do Pará no domingo passado ele disse o seguinte no domingo passado quem estava aqui no domingo passado vai lembrar que eu vou falar agora ele disse disse assim a vida eterna não é apenas vida futura quantos lembram que ele falou isso a vida eterna não é apenas vida futura a vida eterna é vida agora diga agora agora ok a vida eterna não é questão de tempo a vida eterna é questão de qualidade como está sua qualidade de vida cristã hoje como salvo como redimido do senhor essa é a pergunta que eu me faço a pergunta e que você também que eu faço para você também como está a minha e a sua qualidade de vida então viva com Jesus ande com Jesus escolha ter a mente de Cristo com a mente daquele homem que se arrependeu ele disse senhor lembra-te de mim não esquece hein lembra-te de mim não esquece né não esquece então se você está aqui está escutando essa mensagem viva hoje na dimensão do Espírito Santo nessa terra o Espírito Santo está aqui para isso amém em Efésios 4 versículo 22 nós vemos aqui três verdades de Deus né quando nós nos revestimos de um novo homem passamos a viver a justiça passamos a viver a justiça de Deus a santidade de Deus e a verdade de Deus olha só Efésios 4 22 diz assim quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça santidade provenientes da verdade então você foi revestido de uma roupa nova olha só né essa roupa que nós estamos agora não é nada com a roupa nova que nós temos hoje que é uma roupa limpa amém você pode sujar não posso sujar essa roupa agora né aquele macarrão de domingo se você usar essa mesma roupa você vai sujar de macarrão e molho né mas a roupa que o Senhor nos revete é uma roupa nova é uma roupa que nunca vai se sujar amém para a glória do Senhor então desenvolva a sua vida em Jesus seja renovado por Jesus a cada dia amém pode ser outra coisa também precisa ser macarrão né pode ser outra coisa né é que eu sempre lembro né sempre domingo macarrão e frango né frango da padaria que é mais rápido né as irmãs gostam disso né frango da padaria eu já estou no automático já né 31 32 anos de casado já estou no automático paixão vamos comprar frango assado irmãos vivem no automático também tá porque as irmãs precisam também do descanso né não é verdade amém no domingo principalmente não é glória a Deus você vai receber muitas orações essa semana das irmãs viu glória a Deus terceiro viva para cumprir os propósitos de Deus viva para cumprir os propósitos de Deus está lá em Efésios 2.10 existe um propósito um significado para estarmos aqui diz assim porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos o que irmãos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos irmãos você não vai fazer as coisas na ilusão de fazer somente boas obras para ganhar a salvação é ao contrário você tem a salvação e por isso você vai fazer boas obras amém irmãos é muito incrível esse texto porque a salvação foi feita para eu servir o próximo amém é justamente ao contrário você foi feito por Deus você nasceu de novo você tem dons talentos habilidades Deus te fez com isso não te fez assim só para gastar com você ai eu estou salvo eu vou viver a minha vida em santidade a Deus vou chegar na igreja sentar não sei que lugar que eu vou assentar mas você é a luz do mundo você é o sal da terra agora glória a mim ai já começa né irmãos nós somos nós nascemos para servir os outros amém não caia na ilusão de que ah eu tenho que fazer boas obras para um dia ganhar a salvação irmão você já tem a salvação você tem que servir as pessoas tem que servir a sua igreja servir a casa de Deus servir as pessoas que estão necessitadas as vezes do seu lado ai tem pessoas que precisam de uma palavra tem pessoas que precisam de uma oração eu sempre falo para os pastores né principalmente os que estão né o Marcos sabe muito bem que eu falo sempre isso aqueles que estão indo para a área pastoral pare um pouquinho e observe as pessoas se a pessoa olhar para você ela quer alguma coisa ela quer um bom dia ela quer uma paz ela quer uma oração ela quer que você pergunte o que está acontecendo com você sim ou não vocês estão aqui eu também preciso também as vezes eu olho para as pessoas para as pessoas me perguntarem está tudo bem não é porque precisamos uns dos outros lembra o exemplo que eu dei para vocês quando o seu carro a lâmpada de freio está queimada quem vai te avisar você vai saber que está queimada a luz do freio não tem que ter uma pessoa que vai te avisar sim ou não então necessitamos uns dos outros para viver para viver essa vida precisamos das pessoas Deus nos fez para servir ao próximo a questão de vida não tem nada a ver com a quantidade de anos você pode passar 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos mas tem a ver com o sentido dos nossos anos qual o sentido de vida que você está dando para os seus próximos anos na terra salvo amém então qual o sentido que você está tendo nos próximos anos para viver o propósito de Deus mas como eu digo a questão da vida não tem a ver com a quantidade de anos mas tem a ver com o sentido dos anos com os propósitos que escolhemos para viver qual o propósito que você escolheu para viver amém se foi a Cristo glória a Deus porque a palavra de Deus que a todas as outras coisas se nós pedimos se nós fizermos será a acrescentadas tudo então você não foi feito para si você foi feito por uma causa você foi feito para o reino de Deus ele te criou desde o ventre da sua mãe para o reino de Deus sabia disso? e ele estava esperando o momento exato que é esse para dizer para você meu filho é isso aí viva essa causa viva esse tempo viva esses anos que você tem porque o pior do que a morte é uma vida sem propósito sem propósito de vida uma vida que passou anos e anos vivendo só para si amém tinha tanto o que fazer no seu tempo e não fez não é? sua vida faz sentido? pense bem você está perdido ou perdendo o tempo? ou está cumprindo um chamado? que independe da sua idade da sua profissão do seu sexo não importa mas você está cumprindo um chamado ou você ainda está perdido? Jesus veio a você porque Jesus diz a palavra de Deus diz o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia e como eu falei fomos encontrados diga para a pessoa do outro lado você foi encontrado por Jesus viu? essa é uma grande diferença e parte da humanidade está perdida porque não conhece o sentido da vida não conhece e você que agora se arrependeu foi salvo o Espírito Santo está vivo dentro de você você está entendendo o sentido da vida amém? tudo é diferente por isso você pode viver uma vida de esperança pode viver crendo nas promessas de Deus você tem convicção de que e tem alegria da salvação você honra a sua salvação você vive e cumpre os propósitos de Deus os salvos tem a alegria da oração né? como é bom orar não é verdade? os salvos tem a alegria da oração porque a palavra diz olha só clame a mim e respondetei coisas grandes e firmes e insondáveis que você ainda não conhece não sabe né? você tem esperança naquilo que você não vê né? que você não vê não que você vê então a oração é uma ferramenta nossa dos cristãos nós que somos cristãos servos do Senhor então cumpra os propósitos de Deus na sua vida para ser bênção para os outros amém? quarto transforme realidades com valores de Deus transforme realidade com os valores de Deus você não pode ver uma vida para transformar se você não entendeu o sentido original da palavra eu vou repetir você não pode ver uma vida para transformar se você não entendeu o sentido original da palavra no momento em que eu e você entendemos o sentido dela como diz Jesus nos últimos momentos ali na cruz ele diz hoje mesmo estarás comigo no paraíso aquele homem entendeu o sentido da palavra ele morreu tendo a plena certeza de que iria para o céu amém? ele entendeu e olha só escute bem você pode ver aqui nesta terra né 30, 40, 50, 60 anos como disse né vamos viver esses anos transformando realidades amém transformando realidades escute bem você não pode mudar a realidade de todo mundo sim ou não mas você pode mudar a realidade das pessoas que estão ao seu redor imagina se cada um de nós mudássemos a realidade de uma pessoa multiplica isso nós estamos aqui não sei 150, 200, 300 não sei multiplica isso quantas pessoas nós estamos mudando a realidade para uma realidade de Deus uma realidade de vida nova de comprometimento de salvação de cura de libertação vocês já pensaram nisso? sabe? talvez você vai sair daqui pensando sobre isso e você vai pegar a pessoa lá ah deixou no ponto de ônibus vai começar a falar de Jesus de repente isso é um assunto você fala de Jesus e você está sim mudando a realidade daquela pessoa amanhã você vai para o trabalho e de repente surge um assunto e você consegue fazer um gancho do que Deus é para nós você está mudando a realidade de uma pessoa sim ou não? na empresa que eu trabalhava a multinacional que eu trabalhava nós tínhamos um período de oração nós orávamos juntos toda a hora do almoço a gente tinha um tempo a gente se reunia no café para conversar falar de Deus a palavra de Deus bênçãos de Deus testemunhos muito edificante muito bom e sempre tinha os inimigos que zombavam de nós e tinha aqueles que recebiam pela fé e aonde eram crescidos a cada dia e nós convidávamos vamos lá vamos ouvir uma palavra e as pessoas viam e eu tenho uma experiência muito forte na minha vida que foi com um rapaz que ele zombava da gente literalmente falava e dava risada sabe do que nós falávamos né e chegou um certo momento na vida daquele homem que ele teve um diagnóstico de uma doença e quando ele chegou né e nós percebemos que ele não estava bem que ele estava né e o que nós tivemos fizemos que nós sempre fazíamos ali orar pelos empregados pelos funcionários né pelos amigos os trabalhos da empresa tudo e de alguma forma o Espírito Santo de Deus tocou na coração daquele homem e ele veio a mim e perguntou Adilson está acontecendo isso 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 comigo o que eu faço agora eu sei a palavra de Deus eu disse pra ele ó isso eu não posso resolver pra você mas Jesus pode e naquele momento aquele homem recebeu Jesus e pra nossa alegria pra alegria do Senhor ele recebeu Jesus e eu falei pra ele ó né que eu moro em São Caetano do Sul eu falei gente é irmão a minha igreja é muito longe é em Pirituba mas eu vou estar orando por você eu vou estar te acompanhando aqui mas vai numa igreja mais próxima da sua casa vai lá recebe um cuidado pastoral e você vai ser abençoado você e sua família irmãos resumo da história aquele homem foi se recebeu Jesus foi numa igreja ali próxima a família dele veio recebeu Jesus ele 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 ajustou o seu casamento amém estava junto e e realmente casaram-se hoje ele é um diácono da igreja ele trabalha na igreja irmãos mudança de realidades vocês entenderam o que eu quero dizer? irmãos não percam o tempo aproveitem das oportunidades de Deus para transformar realidades é muito é forte isso que eu estou dizendo porque queridos muitas vezes você pode pode dizer assim ah eu não tenho condições eu não tenho condições para nada mas mude a realidade olha só o que diz em Lucas 9 a partir do verso 1 diz assim reunindo os 12 Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos irmãos Deus nos deu ferramenta para transformar realidades por isso a igreja ora por isso a igreja evangeliza por isso a igreja repreende espíritos imundos sim ou não por isso a igreja tem ministério profético de cura e libertação porque está escrito há uma grande comissão sobre a minha vida e sobre a sua vida sobre nós e em Lucas 9 1 2 eu e você fomos enviados para isso vamos dizer juntos repita comigo assim eu fui enviado com autoridade para expulsar demônios curar doenças e pregar o reino de Deus você pode aplaudir ao Senhor por isso? glória a Deus você foi chamado para isso você foi chamado e criado para isso por isso você está aqui por isso você está escutando essa mensagem olha irmãos Deus te quer usar como instrumento de transformação nunca nunca se sinta se sinta não qualificado ou habilitado ai eu não sou o pastor ai eu não fiz seminário de faculdade teológica ai eu não sou profeta ai eu não tenho uma liderança na igreja não querido você tem a palavra de Jesus fique com ela e em base a essa palavra vai viver e transformar realidades de vida amém? fique com essa palavra essa palavra é suficiente para você você não precisa de microfone você não precisa de uma sala para dar aula você não precisa ter um auditório o que você precisa já foi liberado uma palavra de autoridade uma promessa de Deus sobre a sua vida sobre as pessoas que estão ao seu lado creia amém? onde você for tem gente sim ou não? onde você for tem gente não é só aqui na igreja fora tem gente né? vive essa palavra pregue essa palavra e grave bem dia 15 de novembro né? não é porque é feriado tá? mas depois de amanhã a ONU Organizações das Nações Unidas está falando que a partir do dia 15 de novembro a população mundial vai chegar a 8 bilhões de pessoas estamos falando né pastores 7 bilhões de pessoas no mundo e a ONU está dizendo a partir do dia 15 de novembro nós vamos chegar a 8 bilhões de pessoas no mundo agora eu te digo na população mundial menos de 2 terços da população mundial são cristãos agora eu te pergunto quantas realidades você tem que transformar? pra nós chegarmos a pelo menos uns 50% aí hã? olha só então Deus vai usar a sua vida vai usar a minha vida amém? não vai usar somente esse pastor que está aqui com o microfone não vai usar a sua vida amém? fora daqui Deus quer transformar realidades então você é qualificado e é habilitado você tem a palavra de Jesus o que você precisa foi liberado e Jesus vai te levar a pessoas você vai transformar em pessoas Jesus está transferindo o que ele é pra nós o que ele fez por nós sim? de maneira prática vamos sair daqui com uma resposta de paz uma resposta de alegria generosidade integridade bondade compaixão amor ousadia tanto com quem merece quanto com quem não merece sim ou não? né? não tenha medo de serem instrumentos de transformação não tenha medo creia nas palavras de Jesus na cruz que você pode transformar realidades através do Espírito Santo tanto na sua família na escola no trabalho na profissão através dos seus dons e habilidades Deus te inspirou pra isso amém? eu quero concluir essa mensagem nessa manhã falando do quinto quinto princípio pra nós adorarmos a Deus e orarmos juntos seja um agente de esperança para os outros amém? uma vez que você transformou as realidades a palavra de nós lemos no início qual o primeiro texto que nós lemos? ensinando todas as quem vai ensinar? nós né? então nós temos que ser o que? instrumentos um agente de esperança para os outros porque uma vez que você transformou a realidade você tem que cuidar daquela realidade para que ela se mantenha se você recebeu Jesus eu quando recebi Jesus eu fui o primeiro a receber na minha família e quando eu recebi Jesus eu comecei a querer transformar a realidade na minha família amém? glória a Deus só tá pouco pela fé né? mas eu já tenho meu irmão né? meu irmão gêmeo olha só por isso que eu não falto na igreja tô brincando meu irmão gêmeo não parece comigo tá? poderia né? o meu irmão é pastor também né? eu poderia falar o Hamilton vem aqui prega por mim aqui não faz isso por mim vai na né? não mas nós eu fui o primeiro me converter fui transformando realidades a minha irmã é uma teóloga e trabalha na igreja né? ama a Deus é uma eu digo que ela é uma profeta ela é uma mulher de oração né? minha irmã também olha só irmãos transformando realidades pessoas que estão recebendo Jesus agora eu digo é fácil pra eles? não muitas vezes eu tenho que chegar pra eles e conversar com eles nós temos vocês tenham ideia nós temos depois que veio a onda da pandemia nós nos comprometemos de pelo menos uma vez por mês nos reunimos pelo vídeo porque eu moro em São Caetano o outro mora em Santo Amaro o outro mora aqui né? então o outro mora onde é? esqueci é o interior de São Paulo interior pertinho né? então vamos reunir e nesse momento nós começamos a conversar e nós tentamos manter a nossa fé manter a nossa fé e não se abalar né? às vezes dá alguns atritos dá porque nós somos irmãos né? aí nós vamos lá depois vamos orar vamos orar vamos orar para o assunto já foi vamos orar então quando ora melhora e nós vamos orar mas precisamos estar juntos para que as realidades se fortaleçam olha só em João no capítulo 17 no versículo 20 Jesus faz uma oração incrível para nós ele ora por ele ele ora para os seus discípulos e ora por nós diz assim minha oração não é apenas por eles para os seus discípulos né? na época os doze rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles olha só foi uma oração profética Jesus orou por mim e por você isso é maravilhoso somos frutos de uma oração que Jesus fez há mais de dois mil anos ele orou por ele por seus discípulos e orou pela igreja que está aqui reunida orou por você que está assistindo agora olha só é uma oração profética alegre-se porque você é fruto de uma oração profética de Jesus você é fruto de um desejo de um filho que estava aqui na terra para cumprir a vontade do pai e mesmo assim ele iria para o céu e continuaria intercedendo por mim e por você amém eis que estão convosco todos os dias olha só que incrível olha só glória a Deus quem iria para o céu e continuaria intercedendo por mim e por você um dia o dia em que você se converteu Jesus diz assim yes e houve festa no céu amém o dia em que você se converteu e saiba de uma coisa a alegria no céu ela é constante porque nesse exato momento pessoas estão sendo salvas amém imagina a festa que tem no céu né imagina a a benção que é todos os dias todos os momentos a festa no céu e se você não disse sim para Jesus hoje é o seu dia hoje é a sua hora amém nós não somos salvos para escapar do inferno somos salvos para saquear o inferno amém para saquear o inferno levar a palavra de Deus a realidade de Deus para essas pessoas não foi para com medo ah eu vou me ou vou receber Jesus porque senão vou para o inferno não você foi salvo para saquear o inferno amém ir lá e trazer as pessoas que você ama para Jesus por isso você está salvo por isso você tem a vida eterna amém o mundo se move pela área o mundo se move pela área natural mas nós temos que mover pelo mundo espiritual declare as promessas de Jesus receba Jesus alegre-se porque o tempo da colheita já chegou em João no capítulo 4 versículo 35 diz assim vocês não dizem daqui 4 meses haverá colheita eu lhes digo abram os olhos e vejam os campos eles estão maduros para a colheita lembra o que eu disse você vai lembrar eu disse que nós temos que ter esperança naquilo que nós não vemos Jesus estava dizendo aqui vocês podem ver a colheita parece que não está pronto mas abram os olhos o campo está maduro para a colheita amém glória a Deus que Deus renova a sua vida a cada dia que Deus renova a sua esperança nele a cada dia que você saia daqui apaixonado por Jesus mais e mais sabendo que é Jesus que está cuidando de você amém uma promessa uma promessa que você vai viver para o resto da sua vida e durante toda a eternidade uma promessa de Deus para a sua vida e para a sua família amém vamos nos colocar em pé vamos orar amém 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 Obrigado.